E aí Gamers! Aeroporto de Guarulhos rumo a Essen. E vocês sabem, a Essen é a maior convenção aí de jogos do mundo. Do mundo! E o Jogando Offline vai mandar o representante que sou eu aqui, ó. Com muita honra aí representando toda a galera do Jogando Offline, que queria estar lá. Com certeza, cada um deles. Eu olhei a expressão de vocês aí que estão atrás das câmeras. O Sérgio deu aquele abraço, né? Pesaroso, ele olhou pra mim e falou, é... Representa! E eu vou lá, vou trazer notícias pesquinhas pra vocês, hein? Falou, Fernanda. Falou, Fernanda. Onde que é? Onde que é? Na Alemanha. E aí